Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, mas sem antes falar de uma situação que a gente tem falado tanto aqui no Bom Dia e hoje trouxemos mais uma vez notícia da cidade de Santa Rita. O senhor deu entrevistas pra gente há algum tempo falando sobre os PSFs que foram fechados lá. A gente até recebeu uma nota da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, mas eu queria que o senhor dissesse, agora que a cidade passou por esse período de greve geral, voltou, está tudo funcionando, tentando a cidade se recomeçar, como é que o CRM está vendo a situação dos postos lá? O prefeito nos procurou, inclusive com muita boa vontade na tentativa de fazer alguma coisa que pudesse liberar esses postos. E realmente, acho que nós liberamos talvez um ou dois, mas a grande maioria dos postos continuam de um jeito, fechados. Sem atendimento à população. Nenhuma, nenhuma. Lembro que Santa Rita é a terceira maior cidade do estado e, consequentemente, com 20 postos fechados, ainda realmente mostra claramente que a população está desassistindo. A gente tem um número aqui bem preciso da Prefeitura de Santa Rita. A Assessoria disse o seguinte, que em janeiro 37 unidades de saúde da cidade estavam fechadas, 27 foram reabertas. Dados da Prefeitura, portanto, dados oficiais do Poder Público do município. Olha, se essas 27 foram, devem ter sido novas unidades. As interditadas continuam do mesmo jeito, não houve modificação nenhuma. Vamos continuar acompanhando também a situação de Santa Rita, que é notícia todos os dias. Secretário, ou mais uma vez, doutor, muito obrigada, só quero me chamar de secretário. Muito obrigado, doutor João, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. O senhor sempre está um solícito com a gente. Um bom dia. Bom dia, então. Obrigado.